Declaração de amor Minha flor, minha flor, minha flor, minha flor Minha prímula, meu pelargônio, meu gladíolo, meu botão de ouro Minha peônia, minha cinerária, minha calêndula, minha boca de leão Minha gérbera, minha clívia, meu cimbídeo, flor, flor, flor Flor amarilis, flor anêmona, flor azália, clematite minha, catiléia, delfínio, estrelícia Minha hortência gerânia, ah, meu nenúfar, rododendro e crisântimo e junquilho meus Meu ciclame, macieira minha do Japão, calceolária minha, dália begonha minha Forcite a íris, tulipa rosa minhas, violeta, amor mais que perfeito Minha urze, meu cravo pessoal de defunto Minha corola sem cor e nome no chão de minha morte Minha corola sem cor e nome no chão de minha